Eu estou voando, Alastor! Ainda não! Ainda? Olá, bonitão! Isso na sua calça é uma arma ou você está feliz em me ver? Nossa, parece que eu tive um mal súbito neste exato momento! Eita porra, sério? Sim, eu tive uma súbita vontade de te ver morto! Então é isso que eles chamam de internet! Deixem-me pesquisar sobre mim mesmo! Ouvi dizer que ando tendo milhares de fãs recentemente! Mas que diabos é isso? Alastor Angel, mais 18, censurado! Eu tenho que destruir essa abominação antes que ele descubra! Mas que porra está acontecendo aqui? Ah, olá, VEG! Eu estava preparando o café da manhã de amanhã até que eu fui abruptamente interrompido bem! Pelo Angel! É isso! Esse é o meu porquinho, o Fat Nugget! Devolve ele! Encontrar... Guardar... Ah, Fat Nugget, está tudo bem! Papai está aqui! Porquinho, bonitinho! Porquinho, porquinho! Uuuuuh... Oh, foi! Música